Agora o Crisaceto já não serve mais pra porcaria nenhuma, foi jogado aos leões sem dó nem piedade. Faixa preta, treinador do Ramon, se posicionou e o que se entende daquilo que ele escreveu é que a culpa está essencialmente no Crisaceto. Mas será que é realmente isso que aconteceu? Será que se tiver de mudar, vai mudar só o coach? Ou será que o trabalho com faixa tem que ter um fim também? É sobre isso que nós vamos discutir nesse vídeo, porque, cara, eu me lembrei de alguns detalhes e de algumas falas de pessoas como Renato Cariani, Jorlan e até o próprio Crisaceto que coloca em xeque o trabalho do faixa preta. E por que eu vou falar isso aqui? Porque vocês sabem que eu sou um super defensor do trabalho do faixa preta. Pra mim ele é um cara extremamente técnico, que faz um trabalho excelente e que, cara, fez o Ramon chegar num ótimo nível de treino. Porém eu parei e pensei, o que a gente aqui de fora tem acesso é um vídeo editado, é uma passagem no Instagram. Mas os caras que estão no entorno, os caras que sempre estiveram mais envolvidos com o Ramon, parece que não tem tantos bons olhos pro trabalho do faixa preta. E aí eu comecei a pensar e quero mostrar algumas coisas pra vocês que me levaram à conclusão de que se for necessária uma mudança na equipe do Ramon, essa mudança tem que ser por completo. Desde coach a o treinador também. Então deixa um like aí que é importante mais. Nossa meta é 100 mil aqui no YouTube. Peço pra que você dê uma moral se inscrevendo aqui no canal pra nos ajudar aí a bater esse 100k. E claro, que você use o cupom IK, que é o cupom que vai te dar um descontão. Você vai fortalecer com o igão e você vai usar o cupom IK porque ele é o mais fácil pra usar. Não tem jeito, não tem outro. Cupom IK é o mais fácil de usar. Usa lá na Growth Suplementos. Obrigado a todo mundo. E galera, eu preciso começar esse vídeo dizendo o seguinte. Cara, eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho do faixa. Quem acompanha aqui o meu canal sabe que até durante a treta lá da essência com o Jorlan, eu sempre defendi que o nível de treino do Ramon estava excepcional. Mas eu parei, cara, e comecei a me questionar. Por quê? Porque desde que o Ramon deixou de trabalhar com o Pacho, algumas coisas começaram a me chamar a atenção. A primeira coisa foi o fato de Cris Aceto indicar o Pacho pra qualquer que seja atleta, cara. Inclusive, o Cris Aceto já disse isso em podcast, já disse isso no Instagram, que quando alguém pede indicação de treinador pra puxar o treino a ele, ele indica o Pacho. Seja pra gringo, seja pra brasileiro, seja pra o que quer que seja. Então o Cris Aceto tem uma admiração muito grande pelo trabalho do Pacho. Esse foi o primeiro ponto que me fez começar a me questionar sobre isso. Passou-se o tempo, o Jorlan fez um posicionamento a respeito do Ramon. E eu quero relembrar esse posicionamento, porque naquela época eu fiquei muito curioso com essa fala específica aqui do Jorlan. Escuta. Aí vem aquela passação de pano, e não sei o quê, e pá pá pá. E eu falei, vai destruir o garoto. Só isso que vai acontecer. É isso. É muito mimo, é muita passação de pano. Não tem ninguém, porra, pra botar a cara e falar, porra, tem que melhorar, caralho. Fala essa porra. De novo, repete essa porra. Esmaga, puxa, empurra essa merda, que você é o campeão. Bora, caralho. Não, é um... É uma fofarronice, me desculpa a todo mundo, cara. Mas eu tô puto, porra, hoje. Ó, cês viram aí, né? É uma fanfarronice sem tamanho. Foi mais uma coisa, cara, que nessa sequência de acontecimentos me deixou curioso. Só que até aqui eu ainda não tinha pensado além, cara. Porque mesmo que já tivesse passado o Arnold Classic, a gente viu que o trabalho realizado em seis semanas aparentemente foi um bom trabalho. Ainda mais quando você chega num contexto em que o Ramon estava dois meses sem treinar. Dito pelo próprio faixa preta, o Ramon estava dois meses sem treinar. Qual o motivo pra isso? Qual a justificativa plausível pra você sair do Olímpia pensando em Arnold Classic, ficar dois meses sem treinar e decidir se preparar em seis semanas? E aí eu me recordo de mais uma declaração do Crisaceto que eu trouxe recentemente aqui pro canal, semana passada. O Crisaceto foi ao podcast e comentou Eu permito com que meus atletas tomem suas decisões e que eles arquem com os resultados advindos dessas decisões. O Crisaceto jamais interferiu no Ramon ao deixar o Pacho e pegar o faixa, como também não hesitou em fazer a preparação do Ramon, ele escolhendo se preparar em seis semanas. Mais um ponto aí de todo esse ciclo. E aí a gente volta pra cá. Renato Cariani, pouco depois aí do desesperador momento em que Ramon estava derretendo em cima do palco, me falou isso aqui. Ramon precisa de uma equipe de apoio. E nessa equipe de apoio, o cara tem que estar focado só no Ramon. Não pode estar focado nele. Porque se focar muito nele, no ego dele, nas coisas dele, em aparecer, em crescer, tudo tá, não vai dar certo. Tem que focar no Ramon. Ah, mas isso pra mim não interessa. Então vaza, deixa eu pegar um cara que interessa. Eu preciso de um cara que não tá aqui pelo hype. Tô com um cara. Paga! Você acha que o Cibano paga o cara da NFL? É cara pra caramba, cara. Ramon precisa de um cara tipo o Leroy Davis. Agora, quem tá com o Ramon tá por parceria? O cara quer fazer dinheiro. Ai, que vontade. O cara quer fazer dinheiro. Então tira as parcerias. Ramonzão, você ganha muito dinheiro, meu irmão. Bota, pega dinheiro do bolso e paga. Tá na hora dele investir. O Cibano investe. Não é só a marca que tem que investir em você. Você também tem que investir. Você é uma empresa. Você é uma empresa. O Cibano bota dinheiro dele. Eu duvido que a Rol fala assim. Ah, eu vou pagar. Não, não, Miguel? Não, não, não. Mesmo porque é Dom da Rol. Quanto é esse cara da NFL aí? Isso aí é coisa dele. Quanto é esse cara da NFL? Ah, esse cara vai me cobrar 5 mil dólares por mês. Toma. O Justin é 12 semanas... Mas eu não quero o teu hype, você não tá aqui por hype, meu irmão. Você tá aqui pensando em mim. Pra pessoas normais... Ó, cês viram aí, né? Cês viram e acompanharam as declarações do Renato Cariano. Beleza? Vamos voltar pra aqui agora, cara. Cara, me desculpa, véi. De verdade, me desculpa, cara. Mas isso aqui, véi, não se faz. Galera, e eu digo isso pra vocês do fundo do meu coração, cara. Eu vou voltar ao mesmo discurso que eu fiz após a apresentação inicial do Ramon Arnold Classic. Mas sabe por que isso me dói o coração? Porque eu acompanho isso há muito tempo, cara. Eu gosto dessa porra demais, cara. Eu dedico muito tempo do meu dia a me atualizar sobre isso. E não é hoje que eu sou, digamos, que um produtor de conteúdo bem-sucedido. Não. Eu faço isso tem mais de 10 anos, cara. Eu escrevia sobre bodybuilding nos meus cadernos, na época de escola, entendeu? Então não é de hoje que eu gosto disso, cara. E o que é que eu repito sempre pra vocês aqui? O maior sonho de todo mundo, assim como eu, que acompanha isso há tanto tempo, é ver um homem levantar o título de Mr. Olimpia. Porque a gente tá muito bem servido com as meninas, cara. Mas a gente sempre teve uma identificação maior com a Open. A gente começou a ter uma identificação maior com a Classic. Apesar da perda de prestígio da Mens Fisic, a gente tem no peito aquela vontade de ver alguém pegar a porra do troféu e dizer é nosso. É a mesma sensação daquelas seleções que nunca ganharam a Copa do Mundo, sabe? É a mesma sensação, cara. A gente precisa disso. Então quando a gente tem um atleta do nível do Ramon que se dispõe a fazer o trabalho e competir no Olimpia, a gente acorda cedo, cara. A gente vira madrugada torcendo e mandando boas energias do jeito que a gente fazia com Ayrton Senna, cara. Do jeito que a gente faz com a seleção brasileira de futebol. Do jeito que a gente faz com brasileiros em esportes que a gente sequer acompanha. Vocês lembram o tênis de mesa com o Hugo Caldeirão agora nas Olimpíadas, cara? Vocês viram agora o Brasil no futsal, que depois de Falcão apagou. Vocês viram a comoção nacional torcendo para o time vencer? E venceu? O mesmo serve para o Ramon, cara. O mesmo serve para o Diogo, cara. O mesmo serve para o Brandão, cara. Mas isso aqui, velho, não pode mais acontecer, velho. Isso é um segundo erro em competições consecutivas. E eu volto a dizer, imagina a cabeça dos árbitros. Olhar para o Ramon com a péssima, com a pífia performance de pose novamente. Os caras olharam e dizer, porra, a gente disse a esse cara um dia desse, velho. Que mudasse isso e ele chegou do mesmo jeito, cara. Imagina como fica a cabeça da arbitragem, velho. Imagina como os caras enxergam o Ramon. Imagina como foi aquela notícia de que Ramon se preparou em seis semanas para o Arnold Classic, cara. Aí a gente viu isso aqui, velho. Me desculpa, cara. Eu fiquei muito mal quando eu vi isso, cara. Porque até então o Ramon deixava na gente o espírito de renovação. Um Ramon que chegou lá durante a pesagem, sacou a camisa e disse, para vocês, esse é meu ano, toma. O Ramon que não estava mais com brincadeirinha, como se ele fosse fã de todo mundo, cara. E aí você tem que ver o Ramon chegar em pleno palco do Olímpia, na apresentação inicial, que é o momento em que o árbitro pega a sua caderneta e diz, esse cara aqui está bom, esse está mais ou menos, esse está ruim. O Ramon me faz isso aqui, cara. Isso não existe, cara. Olha isso. Ele começou bem ali, uma baita pose. Foi lá para o peitoral lateral, puxou. Porra, sensacional. Olha a galera ensandecida. Boa, Ramon. Fez um tríceps de lado. Vamos lá, Ramon. Traz um peitoral lateral para nós. É isso, meu filho. Vamos. Aproveita o tempo. Vai lá, Ramon. Mostra a tua evolução. Talvez aqui ele já não estivesse com a melhor condição da vida. E aí o aceto tem culpa, que eu ainda vou chegar no aceto, cara. Aí o Ramon chegou lá, mostrou e evidenciou seus glúteos. Remou de maneira absurda. Peraí, Ramon. Essa não é a tua pose, velho. Essa definitivamente não é a tua pose, Ramon. Mas tudo bem, Ramon. Vamos lá. Vamos aproveitar o restante do tempo. Virou de frente uma pose de solo. Marca a perna para a gente ver. É isso que a gente quer ver, Ramon. Tu é profissional. Marca a perna o tempo todo. Isso, Ramon. Ramon, lança para a gente um duplo bíceps de frente agora, Ramon. A pose mais impactante do esporte. Ramon, não faz isso com a gente, velho. Não faz isso com a gente, velho. Não pode, cara. Não pode, cara. Você via que tinha atleta que brigava com o Bob. O Bob dava obrigado. Ele estava lá querendo se mostrar mais. Pô, não dá, velho. O Ramon faltou fazer a pose mais impactante do esporte, cara. O Ramon faltou fazer aquele duplo bíceps de frente que a gente viu em atualizações e ficou maluco. Esse aqui, para mim, já foi um erro muito grande, cara. Muito grande. E aí, deixa eu ver o que é que a gente tem mais aqui. A gente tem agora o próprio Faixa Preta. Deixa eu trocar aqui. Está bom essa tela. Deixa eu trocar para vocês. E aí o Faixa Preta fez todo o seu posicionamento aqui, cara. E tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Vamos ler por completo, cara. Vamos ler por completo. Passamos os últimos cinco meses construindo aquela que seria a melhor versão do Ramon. E, de fato, nas três semanas antes do campeonato, já estávamos comemorando o físico alcançado. Foto acima. Cara, primeiro ponto, Faixa. Pelo amor de Deus, velho. Todo mundo já aprendeu que o físico do Ramon antes da Pesagem não é o físico da Pesagem, cara. Definitivamente não é. A gente não cai mais nisso e é por isso que sempre se tem uma desconfiança em cima do Ramon. Porque, infelizmente, cara, aí não é culpa do Aceto. Aí não é culpa do Faixa. Aí não é culpa de ninguém. São as regras da categoria. Desde que o Ramon começou a competir, se viu um Ramon extremamente deteriorado para bater esse peso. Mas tudo bem. Ninguém tem culpa sobre isso. São as regras. Regras estão aí para serem seguidas. E aí o Faixa continua. Pois era nítida a evolução em termos de desenvolvimento e maturidade muscular em todos os pontos. E o público percebeu isso quando publicamos as atualizações. Galera, percebemos e percebemos muito. Eu fiquei muito animado, cara. Só que, acima de tudo, eu sou um torcedor. Eu não escondo a minha vontade de ver o Ramon vencer, cara. E eu acho que eu até me deixei levar demais por esse lado torcedor. E aí ele continua. Todos ficaram muito animados e as expectativas aumentaram. Afinal de contas, se no ano passado, com 12 semanas, havíamos alcançado o segundo lugar, imagina agora com 20. Porém, o fisiculturismo não é só sobre isso. O tempo de preparação é, sim, importante. Mas uma finalização bem feita é algo imprescindível. Cara, Faixa, estava show, velho. Te admiro pra caramba, irmão. Demais mesmo. Mas a partir daqui, velho. O conceito caiu. A partir daqui o conceito caiu. Sabe por quê? Porque, cara, aqui a gente usa essa frase que é uma frase maluca. Ser bom no bom é bom demais. Eu quero ver ser bom no ruim. Ser treinador do Ramon e responsável por essa evolução enquanto está tudo certo é muito bom, cara. Mas quando dá ruim você pular do barco e jogar o restante da equipe aos leões, aí eu não achei legal, cara. E a partir daqui eu confesso que eu tive vontade de parar de ler. Mas eu precisava ver o Faixa continuar. E ele continuou. E, infelizmente, isso não aconteceu dessa vez. E foi uma falha na finalização que afetou a entrega da melhor versão. Aí vocês podem dizer, pô, Rigão, então não pode falar que foi falha na finalização? Pode, cara. Mas você viu o Derek Lunsford comentando que o Henry Rimbaud errou na sua finalização? No ano passado, no ano passado não, esse ano, no Arnold Classic Ohio, quando o Urs chegou inchado, você viu o Urs parar e dizer, o Stefan errou minha preparação? Você viu o Zancanelli parar e dizer, o Pacho ferrou minha preparação? Você viu, cara? Você viu, por exemplo, no ano passado, o Henry Rimbaud não entregar o melhor do Sebum e o Sebum parar e dizer, o Henry Rimbaud ferrou minha preparação? Cara, equipe, problema de equipe se resolve em equipe. Mas calma, isso é minha opinião. Isso é minha interpretação. Vocês não precisam concordar comigo. Continuei acreditando que o Facha inverteria essa situação. E ele seguiu dizendo, ficamos inicialmente frustrados. É claro, esse não era o final esperado. Mas depois, até que relativamente tranquilos. Primeiro porque sabemos que fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance, em termos de treinamento. Segundo, porque toda essa dedicação e trabalho duro não foram totalmente perdidos. A maturidade muscular adquirida depois de 120 treinos é algo jamais visto no físico do Ramon. E que ainda está ali. Quer dizer, tudo o que nós precisamos fazer agora é seguir trabalhando firme. E claro, não errar nenhum detalhe no final. E é sobre isso que se trata o fisiculturismo. Tentativas, erros, conquistas e aprendizados constantes. Não existe fracasso. Apenas feedback. Obrigado a todos pela torcida e apoio. Estamos juntos. E o primeiro comentário é o comentário que eu fiquei de cara quando eu vi. O Célio Chaves Personal colocou. Está colocando a culpa da finalização no Cris Aceto. E cara, de verdade, eu não esperava isso aqui, velho. Eu não esperava. Não. Eu não esperava. É claro, eu não conheço o Facha. Não conheço a personalidade dele. Admiro ele como profissional que até então vinha fazendo um baita trabalho. E fez. Está aqui na nossa cara. Só que a gente sabe, a gente já aprendeu com o passar do tempo, que o shape do Ramon antes do palco, antes da pesagem, é um shape. O shape do Ramon na pesagem muda completamente porque o Ramon precisa bater o peso que a regra coloca. E sabe um detalhe a mais? Mike Sommerfeld. O homem que superou todo mundo e ficou no segundo lugar esse ano. Sabe o Mike no ano passado onde ele estava? Em sétimo, oitavo. Sabe por quê? Porque o Mike brigava constantemente contra a balança, cara. Porque o Mike ainda não tinha conseguido equivaler o corpo dele como precisa. Porque o Mike estava numa categoria abaixo do seu peso. Ele não tinha atingido o peso máximo que ele poderia. Então o shape estava incompleto. E quando o Mike conseguiu preencher todo esse cap de peso, é um novo Mike. Diferente do Ramon. O Ramon, ele é um super atleta antes da pesagem. Na pesagem, a gente já percebeu que o Ramon, infelizmente, tem que puxar e deteriorar o shape ao ponto de muitas vezes ficar irreconhecível. E aí é que eu acho que mora o problema do Cris Aceto. Não estou aqui tirando a culpa do Cris Aceto. Que fique claro, na minha opinião, o problema da equipe se trata na equipe. Eu não achei legal o faixa vir para cá e culpar exclusivamente a finalização, por mais que eu acho que sim, o maior problema foi a finalização. A gente nunca vai saber exatamente quem errou, o que errou, como errou. Porque esses detalhes, dificilmente o Cris Aceto vai expor. Só que, cara, olha só o Instagram do Cris Aceto. O cara foi jogado aos leões. O Cris Aceto participa constantemente de podcasts. E eu não duvido, depois de tudo isso que aconteceu, ele tentar explicar e mostrar para a gente o que realmente aconteceu. Qual foi seu erro? Será que ele errou na bomba de sódio? Será que ele botou mais água, menos carbo? Será que errou a mão no próprio sódio? Será que ele tentou carbar o Ramon igual carbo para as finais, para fazer com que o Ramon subisse 5, 7, 8 quilos para a prévia? E ele acabou que quando começou a fazer as contrações isométricas, um resquício de água que dava a impressão que tinha sobrado, que não entrou para o músculo, começou a ser expelida pelo corpo? Qual será que foi o erro? Eu, sinceramente, não acho que o Cris Aceto vai abrir essa intimidade da preparação do Ramon. Eu não acho. Porque não me parece postura do Cris Aceto por tudo que eu já vi sobre ele. Então, cara, o que eu quero resumir para vocês aqui é o seguinte, isso aqui do Faixa me deixou decepcionado de verdade, ele não tem que me agradar em nada, é verdade, mas essa só foi a minha percepção ao ler isso aqui. Eu até tinha feito um comentário, cara, quando eu comecei a ler isso aqui, eu digo, véi, vamos embora, vamos para o próximo ano que vem é nosso. Mas depois, quando eu vi essa parte final, cara, eu repensei. Eu, sinceramente, não achei legal isso aí não, cara, não achei legal, sabe? E o que eu quero dizer é o seguinte, cara, a gente tem aí passagens fortes do Jorlan, passagens fortes do Renato, sobre uma cobrança maior. Uma cobrança de, como o Jorlan disse, dar uma tapa nele dizendo, vamos, porra, vai fazer mais, deu 12, sobrou força, vai fazer 15. Vamos, você quer ser o campeão, então vai. Talvez, cara, se tiver de mudar, que mude a equipe completa, não. Eu não acho que isso deveria ficar só na conta do Cris Aceto. Por tudo que eu falei para vocês, pela apresentação do Ramon no Olimpia, pela apresentação do Ramon em Ohio, e a grande questão que eu não posso esquecer de mencionar aqui é o seguinte, cara, quem é que está junto do Ramon quando ele treina a pose? Quem é que está junto, cara? Porque, venhamos e convenhamos, vou até tentar encontrar aqui, cara, as poses do Ramon nos confrontos foi algo assim, inexplicável, sabe? Tipo assim, você olhava assim e você dizia, cara, mas não é possível, cara, que o Ramon não evoluiu nada com relação a isso. O Ramon fez realmente os treinos de pose que precisa, porque certamente, cara, o Sebum não hesita em treinar pose, o Urs não hesita em treinar pose, o Mike sempre foi conhecido como o exímio posador. Mas e o Ramon, velho? Será que teria sido esse mesmo a melhor maneira de posar o duplo bíceps de frente? Será que essa é a super performance que o Ramon tem a entregar com relação a pose? Ou será que falta um pouco de aperfeiçoamento com relação a isso? São questionamentos que eu fico me fazendo, cara, e por isso que eu acho que a conta não tem que ser paga somente pelo acerto. Eu acho que todo mundo tem sua parcela de culpa aqui. E eu, cara, como torcedor, volto a dizer que apoio, que torço, que tô ali de manhã, à tarde, à noite, à madrugada torcendo pra que isso aconteça. Não vou negar que eu sofri, velho. Foi ruim pra caramba, velho. Destruiu meu fim de semana, cara. Cara, eu fiquei na merda o sábado todo. Por que a gente põe as expectativas lá em cima? Por que até então a gente tinha um Ramon como um super-herói? Um Ramon com uma genética inexplicável que qualquer pessoa que pegasse faria uma manobra e pau, o Ramon vinha cada vez melhor. Mas não é assim, né, cara? E fica mais um aprendizado, né? Não é assim. Os adversários não param de trabalhar. Os adversários não param de te estudar. E se você não amar isso aqui, se você não quiser isso pra você, você tá fadado ao fracasso, cara. Você tá fadado ao fracasso. Então assim, de verdade, eu espero demais, cara, que se resolva. Nem acho que se trocar a equipe vai passar da água pro vinho. Não! Ano passado o Ramon fez uma performance incrível no Mr. Olímpia. Fez o Sebum respirar fundo no Mr. Olímpia. Era minimamente isso que eu esperava. E é por isso que eu dizia, cara, por tudo que eu já vi do Ramon, ele é minimamente um top 2. Baseado especialmente na preparação de 2023. Infelizmente, não foi isso que a gente viu. A gente viu um Ramon menor em muscularidade. A gente viu um Ramon menos condicionado. A gente viu um Ramon completamente inconsistente em poses. E eu vi principalmente, cara, todo mundo meio que querendo se eximir da culpa e joga pra cá, joga pra lá e tudo mais. E eu não achei muito massa isso daí, véi. Mas acima de tudo que aconteceu, cara, a minha torcida pelo Ramon pra 2025 é ainda maior, véi. Não é à toa que logo após o resultado eu fiz um vídeo dizendo, cara, não é possível. Que depois disso, tudo que envolve o Ramon não mude. E ele se prepare de maneira diferente pra entregar em 2025 aquilo que a gente esperava em 2024. Não bater o Sebum não é demérito algum. Mas entregar o seu melhor é o mínimo que a gente espera. E pra concluir, cara, eu queria dizer o seguinte. A gente não sabe como vai ficar a cabeça do Ramon. Aparentemente ele tava tranquilo ali com relação à competição. Porque ele realmente deu 100% daquilo que ele poderia no treino, no cardio. Talvez nas poses não. E talvez ele repense sobre isso agora. Dedicar um pouco mais do tempo às poses. Talvez abrir mão até de um pouco de cardio e complementar isso com pose. Fazer diferente. Não dar um pause tão grande sem treino. Mantenha uma consistência melhor ao longo do ano. Se mantém em dieta o tempo todo. Coisas que, cara, esses caras que estão aqui buscando o pódio. Querendo a todo custo vencer. Certamente eles fazem. E é essa a minha torcida pro Ramon. Eu, sinceramente, desejo tudo de melhor pra ele aí na sequência. Espero comemorar demais a vitória dele no Arnold Classic Ohio. Porque tá entalado aqui até agora essa derrota pro Wesley. Achei muito bom ele chamar o Wesley e dizer Wesley, vamos pra lá de novo, velho. Vamos pra lá de novo por todo o contexto ao qual a gente viu aí logo após o Arnold Classic. E eu espero que a gente viva, cara, a felicidade no ano que vem que a gente não viveu esse ano. Porque, cara, eu consegui sentir em cada mensagem que vocês seguidores mandaram no meu Instagram, o quanto todo mundo sentiu, cara. O quanto todo mundo sentiu. Então, agora, eu acredito que o Ramon e sua equipe devem sentar, devem repensar, devem deixar ego, vaidade e diferenças de lado. E devem focar, único e exclusivamente, no que importa. Que é um novo Ramon. Um Ramon diferente. Sem os erros que se tem cometido aí, essas várias vezes que a gente viu. E pronto pra mostrar pros árbitros. Vocês pediram, eu fiz. E tá entregue em suas mãos. A partir daí, os árbitros escolhem. São jogos de físico completamente diferentes. E a gente trata de um esporte extremamente subjetivo. Então, são essas as minhas considerações sobre isso. Espero que vocês tenham curtido aí. O vídeo ficou bem longo. Deixa um like, deixa um comentário. Usa o cupom ICALANAGROV. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Aqui ele é Brax. Tchau.